Como uma boca que nos comia, passamos muito medo, muito medo. Uma coisa espantosa, horrível, horrível. Ver o lume se cerca das casas que chuparam. Música O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu sou um filho de Deus, porque eu sou um filho de Deus. Essa donação vai mudar a vida de crianças, porque hoje eles estão muito empolgados. E eu sei que algumas pessoas não têm algo para comer em casa. Não há nada, não há nada. Seja de bar, não há nada. Ainda não há nada. Então, com essa vida, nós começamos a fazer uma vida. Minha é um mundo. Se eu não, se pode ser um pouco de alguém, um pouco de 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 um pouco, um pouco de um pouco de um pouco, A cada vez que eu estou fazendo muito tempo, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Então, a gente tem que se cuidar, mas também a gente tem que se cuidar.